A síndrome da visão de computador é um conjunto de sintomas e problemas relacionados com a visão que surge em pessoas que ficam muito tempo na frente da tela do computador, do tablet ou do celular, sendo que o mais comum é o surgimento da sensação de olhos secos. Pessoas que passam muito tempo em frente de uma tela e apresentam algum sintoma relacionado com a visão devem consultar um oftalmologista para identificar se existe algum problema e iniciar o tratamento mais adequado. De acordo com o oftalmologista Mário Corrêa Neto, do Hospital dos Olhos de Videira, os casos têm aumentado bastante. Ele fala sobre alguns sintomas que você pode perceber quando já não se sente confortável no trabalho. Então, o trabalho em home office aumentou bastante a incidência da síndrome visual relacionada a computadores. Isso é um conjunto de sintomas que envolve cansaço visual, ardência, olhos ressecados, turvação visual, vermelhidão, que ocorrem em todas as faixas etárias, desde a criança até o idoso, mas especialmente a partir dos 40 anos. Isso é bastante comum. Normalmente, após essa idade, a visão de pedra já é um pouquinho ruim. Um dos problemas com a visão e a tela do computador é a emissão da luz azul. Essa tela com uso excessivo pode provocar uma repercussão visual chamada degeneração macular, que é a diminuição da visão central. Dr. Mário explica melhor. Existe um outro problema relacionado à tela dos computadores, pois elas emitem uma luz azul, que a longo prazo pode causar uma doença chamada degeneração macular, que é uma doença na retina que diminui a visão central. Então, o uso excessivo de telas sem filtro, por exemplo, pode causar uma repercussão visual daqui 15 a 20 anos com essa doença. Qualquer problema na questão dos olhos, o ideal é que a pessoa procure um oftalmologista para ver realmente o que pode ser, pois a patologia pode apontar se pode ser um aumento de grau ou alteração na superfície ocular. O que tem acontecido com frequência é a miopia em crianças e adolescentes por excesso de atividades perto da tela do computador. As pessoas que têm dificuldade para enxergar de perto ou sentem muito cansaço visual, o ideal é fazer realmente uma consulta com o oftalmologista, para verificar se é uma questão de grau ou uma alteração na superfície ocular, olho seco. Tem uma infinidade de patologias que podem causar essa dificuldade visual para perto. E nós temos observado também um aumento da incidência de graus, especialmente a miopia, em crianças e adolescentes, justamente devido ao excesso de atividades de perto. O excesso de atividade de perto estimula o aparecimento e a evolução da miopia. A Organização Mundial de Saúde estima que 50% da população vai ser míope daqui a mais ou menos 30 anos. O oftalmologista dá algumas orientações para os adultos e crianças que estão em aulas remotas, que dê um tempo de 10 minutos a cada 2 horas em frente à tela, e evite também atividades muito perto. A aproximação menor de 60 centímetros da tela não é recomendada. Em relação às orientações para as pessoas que agora na pandemia estão em home office, ou que utilizam muita frequência por um período longo os computadores, até para as crianças com aula online, o ideal é que cada 2 horas de trabalho enfrente à tela, dá um intervalo de 10 minutos, e nesse intervalo procurar olhar para longe, evitar atividades de perto. Piscar bastante para lubrificar o olho, é natural que a gente pisque menos e o olho resseque durante a atividade nas telas. manter a tela do computador pelo menos a 60 centímetros, até um pouco mais, evitar se aproximar muito da tela. Em alguns casos a gente prescreve com o olho de lubrificantes, quando a pessoa já tem olho seco. Procurar piscar bastante, normalmente a gente pisca 10 a 15 vezes por minuto, mas em atividades que exigem atenção, esse ritmo é menor. O topo da tela do computador, de forma ideal, deve ficar mais ou menos na altura dos olhos, evitar telas muito altas. Isso melhora até a questão da ergonomia da coluna cervical.